E o ministro Edson Fachin, do Supremo, suspendeu uma decisão da Justiça do Pará que havia condenado o jornal O Liberal ao pagamento de indenização de mais de 3 milhões de reais por noticiar a prisão preventiva de um homem acusado de estelionato. Amanda Mustafa A decisão liminar foi tomada na reclamação feita pelo jornal ao Supremo Tribunal Federal questionando decisão do Tribunal de Justiça do Pará que considerou que a divulgação da notícia trouxe ao acusado prejuízos de ordem moral e material entre eles a demissão de uma escola. Na reclamação ao Supremo, o jornal alega que a reportagem se baseou em informações do inquérito fornecidas pela Polícia Civil do Estado. Em despacho preliminar, o ministro Edson Fachin verificou a possibilidade de violação de decisão do Supremo na argüição de descumprimento de Preceito Fundamental 130 que proibiu censura prévia à atividade jornalística. Segundo ele, o valor da indenização coloca em risco o funcionamento do jornal. O ministro salientou que, embora o STF entenda que eventuais excessos possam ser objeto de controle pelo Judiciário, restrições às liberdades de expressão e de imprensa, ainda que excepcionais e temporárias, devem ser justificadas de forma adequada e proporcional. Fachin suspendeu a execução da sentença até o julgamento de mérito da reclamação. A decisão do ministro será submetida a referendo da segunda turma.